Dia 3 de novembro no Goiânia Arena, Darius Roberto Pega minha vida, fica comigo André Valadão Bom dia, feliz, tão feliz Filhos do Homem Eu quero ser o lugar Onde você gosta de estar E pedras vivas Vou cantar Ingressos na Wizard Unidade Nova Suíça e Setor Sul Tiquem Louca, Avenida T63 Lojas Magalu no Ipe Mercado Extra E Buriti Shopping E nas igrejas Fonte da Vida Informações 3240 4900 Mais uma promoção da Fonte FM É imperdível Apoio Hotel Blue Tree Towers Goiânia O mais charmoso da cidade